Oi gente, nós estamos aqui com o Johnny na Sony e a gente tem uma pergunta para fazer para o Johnny. Johnny, Sony é para foto ou para vídeo? Isso é uma coisa até interessante porque a Sony ficou muito forte na linha de vídeo de uma hora para outra. Se você pensar assim na história de quem filma, a Sony já é uma imagem que já tem referência, né? As câmeras de ombro maior, então a imagem da Sony em vídeo já é muito forte. Uma coisa interessante dessa linha de câmera alfa é que você consegue adaptar outras lentes nela. Só que um ponto negativo disso é que normalmente o autofoco não fica tão bom. Quando você lançou a 7S1, que foi a primeira câmera que começou todo esse boom no vídeo, você conseguiu adaptar uma lente Canon, que é a que a maioria do pessoal já tinha, normalmente já se filmava tanto. E aí você podia pegar essa lente, adaptar nisso e ter essa sensibilidade, esse ISO. Normalmente o vídeo já está acostumado a trabalhar com autofoco. Ela tem alguns recursos como picking ou zebra, coisas de vídeo assim que ajuda. Então acabou se expandindo muito forte, muito rápido para o vídeo. A Sony também é muito forte para foto também. A qualidade que você tem de foto nessas câmeras são muito altas também. Então hoje o que eu posso te dizer é que na verdade a Sony é a empresa que tem o melhor benefício para os dois lados. Ou seja, é uma câmera realmente híbrida. Você tem bons recursos de vídeo e bons recursos de fotografia. Então hoje quando você fala de um profissional híbrido, com certeza é a melhor escolha no mercado. Hoje o que acontece é que é difícil falar assim que essa câmera para foto, essa é para vídeo. O que acontece é que algumas câmeras do lineup vão ter... vai depender muito mais do uso, do que você vai usar. Por exemplo, a 7R2 é uma câmera que tem muita resolução, só que ela também grava 4K. Se você precisar gravar em alta resolução, ela vai te gravar. A 7S2, ela grava com ISO exorbitante, ISO 30.000. Só que ela tem uma foto de 12 megapixels e um autofoco um pouco mais devagar do que a 7R. Então, por exemplo, se você quiser fotografar um ambiente em baixa luz, mas precisa de velocidade, talvez a VR2 te atenda melhor. Fora isso, a gente tem a 6300 e 6500, todas as suas câmeras cropadas. São câmeras também, 24 megapixels, também firma 4K, 120. Então, assim, tem recursos para os dois lados. Então, assim, é mais fácil entender qual é a demanda sua, do que para falar que, assim, essa câmera é para isso, essa câmera é para aquilo. A gente tem câmera para todos os gostos. A gente espera ter quebrado essa mentalidade, esse mito de que Sony é para vídeo. A gente estava brincando que tem gente que passa no estande da Sony nas feiras e fala Ah, não, Sony é para vídeo. E não quer nem saber, não, gente. É para foto também. E eu sou experiência própria aqui de fotografar e ter uma qualidade absurda com os equipamentos da Sony. De verdade, eu estou muito feliz com o equipamento da Sony. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que talvez tenham essa mesma mentalidade. Fotógrafo, experimente mirrorless, experimente Sony. Tenho certeza que você vai ficar abismado com a qualidade, com a velocidade. O teu trabalho vai ficar muito mais fácil, vai ficar melhor. Eu tenho certeza disso. Então, dá um joinha aí. Se você ficar com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Compartilha com a gente as suas experiências com Sony ou com outros equipamentos que eu tenho certeza que esse aqui vai te surpreender. Um abraço.